Bem, tudo já é com vocês. Então, eu vim fazer esse vídeo aqui meio de emergência. Eu fiquei muito triste, uma mistura de vários sentimentos, porque uma amiga minha, o canal dela é muito bem aceita, porque ela passa dicas maravilhosas, é uma pessoa muito boa, tem uma energia boa. Eu já fiquei sabendo que o canal dela foi roubado. Como assim, gente? A pessoa pegou a senha dela, não sei como, deve ser hackers, pegou a senha dela, e com essa senha é como se trocasse a identidade, entendeu? Só a pessoa tem acesso a tudo, e isso compromete os rendimentos dela, até porque o YouTube já era uma fonte de renda pra ela, pra família dela. Estou falando isso porque ela falou no vídeo. Eu vi que ela tá muito nervosa, não nervosa de brava, mas tipo, o que vai ser agora, né? E como não adiantava ela postar mais nada naquele canal, porque é como se o canal não fosse dela mais. Muitos de vocês conhecem ela, é a Fran Adorno. E eu vou deixar o link do novo canal dela, ela abriu um novo canal, ela tá pedindo que a gente ore por ela, né? Porque além da questão financeira, gente, que ela deixou de trabalhar, igual ela falou, pra trabalhar, pra dedicar pro YouTube, fazer vídeos pra vocês, já que estava dando certo, é a questão também de todo o seu esforço, de todo o seu trabalho, né? De você não ter mais acesso a tudo aquilo que você produziu, se a senha dela não vale mais, invalidou a senha dela. Eles estão tentando resolver, eu tô passando aqui mais ou menos o que eu entendi, mas ela já abriu um canal, graças a Deus eu olhei agora, ela já tava com 5 mil inscritos, tá? Ela já postou um vídeo só explicando o que aconteceu. São muitas perdas, não é só a perda de dinheiro, né? É todo o seu esforço, e tem mais. É você pensar que tem alguém que pode usufruir do trabalho do outro, é isso que me deixa assim um pouco... Falar, puxa, sabe? Usufruir do trabalho do outro, é a mesma coisa de você ir trabalhar todos os meses, vamos falar da parte material. Você trabalha todos os meses, mas alguém recebe por você, sabe? E o canal não é só você trabalhar e receber, você tem todos aqueles comentários, sabe? Você tem uma história, sua vida, seus desabafos, seus, sabe? Tudo o seu vídeo, então a pessoa tem acesso, ela pode modificar a qualquer hora, qualquer coisa. É muito ruim, sem falar que os rendimentos também, ela não tem acesso mais. Mas o que a Fran tá pedindo? Eu vou pedir aqui o que ela pediu, tá? Que orem por ela. E se vocês puderem, vão lá no canal dela, se inscrevam lá, porque pelo menos ela vai conseguir... Ela vai conseguir ir postando os vídeos dela. Eu espero que eu não seja criticada, porque até ela foi criticada numa situação dessa e ela foi criticada. Então, assim, não me critique. Eu estou aqui fazendo o que o meu coração pede. É você, de repente, pensar assim, o que você pode fazer? Aí você vem aqui e pede ajuda pras amigas. Às vezes vocês têm mais experiência, às vezes já aconteceu alguma coisa parecida com vocês. E também se inscrever no canal dela, né? Como uma forma de incentivo mesmo, de carinho, sabe? A inscrição, ela é um carinho. Ela falou que seja feita a vontade de Deus. Mas se caso for pra esse canal aqui que der certo, então, de repente, ela tá postando nesse canal. Então, é claro que ela vai receber como um carinho nosso. Eu já me inscrevi, já deixei meu comentário. São 700 mil inscritos, 700 pessoas que conheciam o canal dela. E que talvez não saiba que não é ela mais que tá gerenciando essa conta. E continua lá dando like, continua lá assistindo os vídeos, deixando recadinhos maravilhosos pra ela. Sem saber que o canal não é dela mais. Vamos só apoiar a Fran, tá? Esse convite é pra todos que gostam dela. Pra todos que têm carinho por ela. Pra aqueles que querem conhecer quem é a Fran. O canal dela é maravilhoso, sabe? Com muitas dicas. Mas vamos agora ficar no canal que é verdadeiro. Que é o canal dela. E se caso ela conseguir recuperar o canal dela, eu aviso também pra vocês, tá bom? Ela também vai avisar, com certeza. E eu acho que como ela precisa trabalhar. Ela precisa postar vídeo. E não era viável mais ela postar vídeo naquele canal. Ela abriu outro. Começando do zero, né, gente? Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dos vídeos que ela vai postar, tá bom? E de falar uma coisa muito importante. Quando acontecem essas coisas, tá, gente? Eu tava editando o vídeo, assim, só fazendo uns cortezinhos. E esqueci de falar. Em relação a quem fez isso com a Fran, quem costuma fazer isso no YouTube, ou qualquer pessoa que faz isso, né, que é algo ilegal você se apossar de algo que é de outra pessoa. A gente, vamos tentar manter o nosso coração sereno e amoroso, porque essas pessoas, elas precisam também da nossa oração, tá? Porque, assim, não é desejar o mal, não é desejar que eles sejam punidos. Porque isso aí é entre a pessoa e Deus. Isso não cabe a nós ficar pensando o que uma pessoa dessa merece. Ela merece a nossa compaixão, tá? Ela merece a nossa compaixão. Porque, com certeza, vai ter um efeito. Já vai ter um efeito pra isso que ela fez. A gente não precisa ficar pensando. Ah, tinha que ser presa. Ah, tinha que ser não sei o quê. A gente evitar esse tipo de pensamento. O que tiver que ser, vai ser. Porque essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas precisam da nossa compaixão. É isso que ela precisa, sabe? Porque amar quem nos faz bem é tranquilo. Orar e pedir pra que Deus ajude as pessoas que nos fazem bem, isso é tranquilo. É natural nosso. Agora, o desafio é a gente pedir misericórdia pra aqueles que nos fazem mal. E é isso que a gente precisa aprender. Porque, assim, a cadeia, ela não precisa de mais um. O que nós precisamos é que os homens maus, né? Entre aspas, sejam regenerados. Então, é muito melhor que um ladrão se torne um homem do bem e justo do que ele vá parar na prisão. Pra nós é muito melhor. Porque ele parar na prisão não significa que ele vai aprender e nem ser regenerado. De lá, ele pode estar manipulando quem tá fora. Só mostrando pra vocês qual que é a minha ideia. Então, é pedir pra Deus que essa pessoa seja regenerada. Isso em qualquer situação, tá, gente? Qualquer situação. Normalmente, quando a gente vê alguém indo, vamos dizer assim, transgredindo as leis, que sejam as leis divinas, que sejam as leis humanas, mentalmente mandando ela pra prisão, mandando que ela pague em dobro. Isso é muito natural nosso, mas a gente precisa... Eu acho que o convite é que a gente faça esforços pra que Deus tenha misericórdia dessa pessoa e regenera esse coração. Porque não adianta ela ir parar na prisão, não adianta ela pagar em dobro. Porque mesmo na prisão, as pessoas continuam cometendo delitos. Então, vamos pedir pra que Deus transforme o coração dela, que ela caia em si. O que as pessoas precisam, todas as pessoas, é do nosso amor, né? E isso é assim, é um trabalho que a gente precisa fazer. Às vezes é trabalhoso, porque a gente não vibra numa faixa amorosa quando a gente vê alguém fazendo mal com uma pessoa que a gente gosta. Mas é importante que nós transformemos esse nosso sentimento, tá? A nossa oração, ela é pra quê? Pra envolver as pessoas em amor. Tanto a pessoa que foi lesada, quanto a pessoa que foi... que foi cometer o delito. Todas elas são dignas do nosso amor. E amar o nosso inimigo, amar aquele que faz mal, com aquelas pessoas que a gente gosta, ou conosco mesmo, a única forma que eu conheço é de pedir pra Deus a misericórdia. Pra orar e pedir a Deus que envolva essa pessoa com o seu amor e com a sua justiça. Não justiça de castigar, mas a justiça de transformar, tá? Porque Deus, ele pode transformar corações. Ele não precisa estar punindo corações, tá? Esse negócio de punição, isso é coisa humana. É claro que toda vez que você inflige uma lei divina, você vai responder por essa lei. Mas é muito mais interessante pro mundo que os homens sejam regenerados. O que adianta as cadeias lotadas? Nós que sustentamos isso. Então é melhor que esses homens sejam regenerados. Eles tentam ter um olhar assim diferente. Ai, Eide, mas você olha assim. Não, eu tô tentando, eu tô no exercício, tá? Eu tô me exercitando pra ter esse olhar. Não, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando, eu tô tentando.